E aí galera, beleza? Sou o Cenouros e estou de salto de ruta aqui na Escola Queda Livre. Domingos de Páscoa, uma galera maluca aqui veio saltar de paraquedas. E aí William? E aí, beleza? E aí, filhão? Eu tô um pouquinho de ressaca ainda, mas vamos lá, né? Pra morrer um pouco. E aí, vamos lá da Páscoa, vem saltar de paraquedas, tá preparado? Tô preparado. É, já tá amarradão aí. Volta, desce essa foto. Tá ligado que a Dejanina vai comer soltos, 40 segundos de cada livre, 220 por hora. 220? Só me falaram que era 200. Isso não vou acelerar mais, né? Que emoção. Ah, então tá bom. E aí, quem tá com você aí? Bom, tá comigo, tá a Jamília aqui, ó. A Jamília, o Felipe aqui. Não tem nada, pai, não tem vontade de mim. É, já tá no esquema, hein? Galera, tá animada, velho. Cadê o resto do pessoal? E aí, mas gente? Não sei onde estão, pessoal. Então vem cá, a gente já acha aqui. Vamos terminar o treinamento. vou ler aí, vou arroz pra aqui, ó. Vou dar a volta aqui atrás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.